A linha férrea de São João del Rey, no ponto localizado no bairro Caieiras, foi cenário de um simulado de abarroamento. Colisão entre um trem e um veículo na manhã de quinta-feira. A iniciativa foi realizada com o intuito de promover treinamento à equipe da empresa, responsável pelo controle em casos de emergências. A gente tem essa prática em toda a companhia e não seria diferente aqui no trem turístico porque a gente transporta pessoas, né? Então, assim, anualmente é feito esse exercício, embora o nosso histórico seja baixo de ocorrência ferroviária. A última que tivemos foi em 2012. Faz parte do treinamento da nossa equipe. Num caso real, a gente vai estar preparado para atender os envolvidos. Segundo o supervisor, a última ocorrência envolvendo o trem turístico e um veículo, que aconteceu em 2012, foi semelhante à situação criada durante a simulação. O nosso trem estava vindo de Tiradentes para São João e, infelizmente, colidiu com o veículo nessa mesma PN. E aí foi feito todo esse atendimento pelo bombeiro, o SAMU. A vítima foi resgatada e não sofreu nada, não teve nenhum ferimento. Foi só um prejuízo material. Órgãos como o Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Exército Brasileiro, participaram da ação. Segundo o Cabo Giovanni, do segundo pelotão dos bombeiros, além de promover treinamento, a iniciativa é uma oportunidade de alertar a população. Toda cidade que tem linha férrea cortando por dentro da cidade corre o risco de acontecer algum tipo de acidente. A gente tem casos que aconteceram aqui na região, entre rios foi o caso mais grave recentemente. A gente esteve em Lafayette o ano passado. Juiz de fora acontece muito. Então esse simulado visa servir, por um lado, para treinar o nosso pessoal, treinar o pessoal da FCA, para manter toda uma coordenação. Então tem aqui a participação do pessoal do SAMU, Polícia Militar, Guarda Municipal, Exército, todo mundo em coordenação para fazer esse tipo de atuação. E também, por outro lado, visa, de certa forma, chamar a atenção da população para esse risco. Muitas vezes a gente não percebe que há um risco de acontecer esse tipo de acidente aqui dentro da cidade. A sinalização, ela normalmente funciona muito bem e por isso não acontece. Mas é bom chamar a atenção das pessoas para esse risco, para evitar que possa vir a acontecer. Como alerta a esta placa, é necessário que os motoristas estejam atentos nas proximidades das linhas férreas. Além de muito pesado, um trem demora para parar depois de acionados os freios. O que pode causar um grande impacto em caso de acidentes. Geralmente, esse tipo de acidente, ele causa danos sérios à vida dos ocupantes, principalmente dos ocupantes do veículo. O carro, por exemplo, que é atingido por uma locomotiva, ele tende a acontecer o que a gente vai simular aqui, que as vítimas ficarem presas às ferragens. Atingir principalmente do lado, principalmente, as pessoas que estão mais expostas no veículo, que estão nas laterais. O impacto é muito forte, ele é muito grande. Então, realmente, a tendência é que cause uma situação parecida com o que a gente vai simular aqui. Vítimas presas às ferragens, vítimas com fraturas graves, com lesões mais significativas. E também uma situação de princípio de incêndio, que é o que a gente vai simular aqui também, que pode envolver.